Será que você quer ter sucesso na vida? Será que você quer ser capaz de ajudar a tua família? Será que você tem vontade de sair do bairro que você mora, da casa onde você está agora, e morar numa casa melhor? Dirigir um carro que você goste? Será que você tem realmente a vontade de ser bem pago dentro de uma profissão que você ama fazer, que você gosta de fato de desenvolver? Porque se sim, então você presta atenção nesse vídeo, vai até o final dele, depois você me diz aqui o que mais te servir. Porque eu vou te dar dicas que vão te ajudar a se destacar da grande maioria das pessoas ao seu redor. Vai fazer você partir lá da frente e conquistar realmente os seus objetivos. São coisas assim que de fato vão poder girar uma chave na sua cabeça e fazer você entrar em ação e construir aquilo que você quer. Presta atenção. Bom, antes disso, seja bem-vindo ao Elite 1000. Você que é novo, já clica, se inscreve aqui nesse canal, que vai ajudar você a construir uma mentalidade forte, vai te dar todas as informações que você precisa para iniciar a sua carreira dentro das Forças Armadas. E eu vou sempre, junto com o Tiago, volta e meia, né? A gente vai trazer assuntos assim, que vão ajudar você a criar uma mentalidade diferente, que vão te ajudar a se tornar alguém mais forte, mais capaz de fato de vencer os seus desafios. Então vamos lá. Entrando nesse assunto aqui. Primeira coisa, entenda que você está num meio que quer ver o seu fracasso. Eu sei que isso pode ser até difícil de ouvir, até difícil de aceitar, mas a grande maioria das pessoas ao seu redor, obviamente, tirando aqueles que te amam, né? De fato, sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, várias pessoas, não querem ver o seu sucesso. Sabe por que não? Porque se você vencer, se você alcançar um resultado maior do que elas, isso vai destacar nessas pessoas a inércia delas, a pouca ambição que elas têm, a pouca vontade de ir lá, dar as caras a tapa. Então é por isso que muitas pessoas não querem que você vença, porque elas querem ficar naquela posição confortável, de pouco resultado, fazendo pouco, ganhando pouco, vivendo pouco. E aí, se você for lá e fizer algo diferente, se você for lá e passar no seu concurso, conquistar a sua carreira, fazer os cursos que você quer fazer, ser paraquedista, guerreiro de selva, ir para o exterior, enfim, seguir, de fato, uma profissão, essas pessoas vão ficar incomodadas, porque elas vão se sentir na obrigação de também fazer algo. E, infelizmente, a gente está no Brasil. E aqui, as pessoas não estão muito interessadas em fazer nada. Elas querem brincar, elas querem zoar, elas querem ficar contando piada, vendo o Big Brother. É isso que elas querem fazer. Ou seja, toma cuidado com os seus ambientes. Toma cuidado com as pessoas que disseram. Às vezes, umas até parecem que querem o seu bem, mas lá no fundo, elas estão torcendo para que algo aconteça e você não chegue onde você disse que quer chegar. Por isso, seleciona com quem você compartilha os seus sonhos. Não fala da tua meta, do teu sonho, do teu objetivo para qualquer um. Cuidado com falsos amigos. Cuidado com pessoas que estão dissertando. Não vale a pena, não vale a pena ter muitas pessoas torcendo contra você. Não que isso vá influenciar o teu resultado, nem nada disso. Mas é porque te fará muito mais bem ficar na sua, com uma ou outra pessoa selecionada, sabendo aquilo que, de fato, você quer. E elas, sim, vão te ajudar, vão te fortalecer nos momentos de dificuldade. E sabe como é que você vai perceber pessoas assim? Quando você compartilhar com um amigo seu e você está passando por um momento de desânimo, por um momento de descrença, aí esse suposto amigo vai pegar e falar para você algo do tipo não, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos ali tomar uma cerveja, vamos para a festa, vamos desopilar, deixa isso para lá. Será que você já ouviu isso de alguém? Cara, deixa isso para lá. Isso está te estressando demais. Não já ouviu isso? Isso está te deixando ansioso demais. E aí eu te pergunto, será que isso é algo que um amigo falaria para você? Será que isso é algo que uma pessoa que te ama e torce pelo teu sucesso te falaria? Ou ela falaria algo do tipo, cara, é normal ficar assim, pô. Você é forte, você é capaz, levanta. Eu confio em você, eu acredito em você, luta pelo que você quer, cara. Vai dar certo, você vai passar por cima desse momento. Então, um amigo te falaria isso. Você está entendendo? Preste atenção nesse primeiro momento em quem está ao seu redor. Porque as pessoas não querem vencer e não querem que você vença. Segundo aspecto que você precisa trabalhar e que vai fazer você se destacar absurdamente. É você ter autorresponsabilidade. Sabe o que significa ter autorresponsabilidade? É parar de ser e se ver como vítima. Como um pobre coitado. Nós já falamos isso diversas vezes aqui no Elite 1000. Você precisa acabar com essa mentalidade vitimista em que você olha pra si e você se acha no direito de tudo porque você teve muita dificuldade. Você acha que as pessoas te devem alguma coisa só porque você nasceu num bairro pobre. Você acha que as pessoas têm a obrigação de fazer algo por você porque você teve uma história muito difícil. E olha só, a verdade é que a vida está cagando e andando pra tua história, pra minha história, pra o meu passado, pro seu passado. Ninguém quer saber. A vida não quer saber. A vida só quer saber do seguinte. Você vai construir resultado ou não vai construir resultado, meu filho? Essa é a verdade. Porque ninguém vai vir te salvar. Não vai ser um presidente que vai te salvar. Não vai ser o Bolsonaro nem o Lula. Não vai ser governador, prefeito, vereador. Não vai ser seu professor. Não vai ser ninguém que vai resolver teus problemas. Ninguém está interessado nos seus problemas. A verdade é que ou você se levanta e resolve essas questões ou de verdade você vai fazer 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30 anos e você vai continuar sem ter a vida que você realmente merece ter. E você merece ter uma vida de realizações, uma vida de resultados. E eu sinceramente acredito que você pode obter essa vida. E o primeiro passo é assumir o compromisso de pegar toda a responsabilidade dos resultados que você tem e deixa de ter e trazer pra você. E não ficar colocando a tua história triste no seu passado, na sua família, no seu pai, na sua mãe. Dane-se esse passado. O que você vai fazer a partir de hoje a respeito disso? Entendeu? Se você passar a pensar dessa forma, você vai ser imparável. E aí você pode reparar as pessoas ao seu redor. Todo mundo parece que está contando uma história mais triste do que a outra. Aquele que contar a história mais triste parece que vence, né? Então não, para. Não conta. Não se justifica. Não reclama. Não fala de nada disso. Todos nós temos problemas. Eu tenho problema. O Thiago tem. Você tem. Mas não é isso, tá? Que está, de fato, impedindo você de realizar. Resolva seus problemas. Assuma a responsabilidade. E você vai ter um superpoder nas suas mãos. Terceira coisa que você precisa fazer é se afastar rapidamente das influências que estão te levando pro barro. E aí eu vou começar com as influências de rede social. Entra no seu Instagram agora, né? Ou depois que você terminar o vídeo, obviamente. E veja quais são as páginas que estão te fazendo se sentir burro, atrasado, incompetente, fraco. Para de seguir todas elas. Ah, mas esse capitão é alguém que eu gosto. Dane-se esse cara. Você não precisa acompanhar esse cara. Você pode gostar dele, mas nesse momento essa pessoa está te trazendo o quê? Uma sensação de atraso. Eu estou me sentindo burro demais. Eu estou me sentindo incapaz. Então não. O que esses conteúdos estão provocando em você? E para de acompanhar. Escolha poucos mentores. E siga esses mentores durante um tempo. Mentores que fazem você criar força. Que fazem você criar uma crença maior em si mesmo. Essas são as pessoas que você deve acompanhar. Essas são as páginas que você deve seguir. Então faça uma limpa nas suas redes sociais. Porque essa influência digital está fazendo por você muito mais mal. Está te atrasando muito mais do que você pode imaginar. Então não demore muito em fazer essa limpa. Combinado? Então essas são as dicas que eu queria te dar nesse momento. Para que você pudesse se destacar. Chegar de fato lá na frente. E realizar muito mais. Muito mais do que as pessoas estão fazendo ao seu redor. São coisas simples. Ok? Mas que embora sejam simples. Não são praticadas. Ponto final. E você pode realmente ter percebido que a grande maioria das pessoas ao seu redor. Ou até mesmo você até nesse momento. Não estava praticando nada disso. São conceitos que talvez você já tenha ouvido. Mas não adianta nada ouvir. E não viver. Tá bom? Então te convido hoje a viver esses conceitos. A aplicar essas ferramentas. E de fato conquistar a vida que você merece. De novo. Você merece. Viver uma vida muito maior. Muito melhor. Com muito mais experiência. Do que você talvez estava achando que merecia. Tá legal? Eu acredito em você. E eu sei que você pode vencer. Forte abraço. A gente se vê. Porte abraço. E eu sei que você tem. Eu sei. Um dia você vai. E um dia eu estouills. Um dia eu sou isso. Uriah. Eu estou a mais tentando. Um dia eu estou a mais Digital.